Por falar em regiões, costa leste, vamos dar um pulo para a região central, lá na capital, Campo Grande, onde está o Gerson Vassou. Ô Gerson, está ocorrendo aí uma coletiva de imprensa, explica pra gente aí qual é o tema aí dessa coletiva. Bom dia! Bom dia pra vocês, Léo. E pra todos que estão acompanhando o TVCHD, estou aqui na capital de São Paulo, aqui em São Paulo, direto do bairro Brooklyn, aqui. Estou falando de dentro do prédio da Confederação Nacional das Indústrias, aqui em São Paulo, onde Mato Grosso do Sul tem um andar só para o nosso estado, tá? A Confederação deixou um andar aqui exclusivo para que Mato Grosso do Sul montasse estandes, mostrando as potencialidades de investimento do estado para diversos empresários e CEOs de grandes empresas que estão passando por aqui nesta manhã, tá? Tem um andar exclusivo aqui com diversos estandes montados. Entre eles, os mais visitados aqui são a área da sustentabilidade de MS, como o primeiro estado que acabou no neutro do Brasil, e também a rota bioceânica. São dois assuntos aí bastante discutidos nesta manhã, muitos empresários passando por aqui. Também tivemos a presença da ministra Simone Tebet, passando por aqui hoje, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil. Ela passou por aqui e disse que veio a convite do governador Eduardo Riedel prestigiar o evento, falou que é muito importante Mato Grosso do Sul estar vindo a São Paulo. É a primeira vez que o nosso estado realiza uma ação como essa. Ela disse que Mato Grosso do Sul está vindo a São Paulo. É muito positivo para buscar esses novos empreendimentos. De fato, Mato Grosso do Sul tem diversas potencialidades para investimentos. A gente só precisa que essas potencialidades sejam mostradas aos investidores em potencial para que, então, a economia do estado alavanque cada vez mais. Por aqui também, às 11 horas, horário aqui de São Paulo, há pouco, teve uma coletiva de imprensa aqui com o governador do estado, Eduardo Riedel, e também com o vice-presidente da CNI, o Sérgio Long. Sérgio Long disse, então, da importância de Mato Grosso do Sul estar aqui, mostrando os investimentos e mostrando que cada vez mais Mato Grosso do Sul vai ter investimentos, ainda mais com a rota bioceânica, a gente sabe disso. E também o governador do estado, Eduardo Riedel, ele deu um balanço da manhã. Porque o que está acontecendo por aqui, Israel? Ao longo da manhã, tem esses estandes aqui montados atrás de mim. É uma grande área aqui, está muito barulhento lá para trás, por isso que eu vim um pouquinho aqui para o canto. Mas tem diversas áreas aqui montadas. Empresários e convidados estão visitando aqui. E, enquanto isso, no andar de cima, o governador Eduardo Riedel está de meia em meia hora, atendendo empresários que agendaram o horário para reunião com ele. Então, diversos empresários já sabiam que Mato Grosso do Sul, que o governo de Mato Grosso do Sul viria para cá. Então, agendaram essas reuniões. Na coletiva de imprensa, o governador deu, então, um balanço, falando que amanhã foi muito positiva e que também espera que a tarde seja assim. O que ele quis dizer com esse positivo? Negócios estão sendo fechados por aqui. Novos negócios estão sendo fechados aqui em São Paulo. Então, novos investimentos estão indo para Mato Grosso do Sul. As ações continuam aqui em São Paulo ainda. Essas exposições aqui, que vocês estão conferindo imagens aí também, continuam até às 5 horas da tarde. E, à noite, em um evento fechado, o governador do estado, Eduardo Riedel, vai ter, então, um jantar com alguns empresários. Pelo menos 100 empresários estarão nesse jantar com o governador Eduardo Riedel e também com o vice-presidente da CNI, Sérgio Longo. Então, esse vai ser um evento fechado. A gente não vai poder acompanhar, mas já dizendo para vocês que isso vai acontecer e as tratativas vão continuar aqui em São Paulo até amanhã, Isael. Eu continuo acompanhando aqui hoje, durante todo o dia. E mais informações, tem muita informação direto daqui. Eu conversei com muitas empresárias que vieram visitar. Conversei com empresários de diversos setores que vieram visitar aqui. Mas todas essas informações, como são muitas, eu vou chamar aí para todos que estão nos assistindo. Fiquem ligados lá no nosso portal ICN67, que em breve eu vou soltar uma matéria lá com todos os detalhes. Isael.